Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! As lúpsias do cordeiro, em brancas vestes vamos, transposto o mar vermelho. Ao Cristo Rei cantamos, o nosso altar da cruz, seu corpo ofereceu, bebendo deste sangue. Nascemos para Deus, seu sangue em nossas portas, afasta o anjo virado, nas mãos de um reino justo. Seu povo é libertado, o Cristo, nossa Páscoa, morreu como um cordeiro. Seu corpo é nossa oferta, pão vivo e verdadeiro. Novo em ti na verdadeira, do inferno apóra outra vez. Livra-se o povo escravo, mas me dá o infeliz. Da morte o Cristo volta, a vida é seu troféu. O inferno traz cativo, e a todos abre o céu. Jesus, Páscoa, o Correiro, em vós se alegra o povo. Que vive pela graça, em vós nasceu de novo. A glória seja ao Cristo, da morte vencedor. Ao Pai, ao Santo Espírito, o nosso vivo ao louvor. A glória do Senhor vai além dos altos céus. Mas levanta da poeira, ao índio e gente, aleluia. Louvai, 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 ó servos do Senhor. Louvai, louvai, o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações. Sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus? Ao Senhor que no alto céu tem o seu trono. E se inclina para olhar o céu e a terra. Para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres do seu povo. Fazer-se com os nobres, assentar-se com os nobres do Senhor. Faz mais sério, mãe feliz em sua casa. Vivendo rodeada de seus filhos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre. Amém. A glória do Senhor vai além dos altos céus. Vós quebrasteis, ó Senhor, minhas cadeias. Por isso oferta um sacrifício de louvor. Aleluia. 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 Casadorra. Confiei quando dizia da aflição. Todo homem é mentiroso, todo homem. Que poderei atribuir ao Senhor Deus. Por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Ele é vocálice da minha salvação. Invocando o nome santo do Senhor Vou cumprir minhas promessas ao Senhor Na presença de seu povo reunido É sentida por demais pelo Senhor A morte de seus santos, seus amigos Eis que sou o vosso servo, ó Senhor Vosso servo que nasceu de vossa serva Mas me quebrastes os grilhões da escravidão Por isso oferto um sacrifício de louvor Invocando o nome santo do Senhor Vou cumprir minhas promessas ao Senhor Na presença de seu povo reunido Nos átrios da casa do Senhor Em teu meio a cidade de Sião Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Vós quebrastes, ó Senhor, minhas cadeias Por isso oferto um sacrifício de louvor Aleluia Embora fosse o próprio filho Aprendeu a obediência através do sofrimento E tornou-se para aqueles que o seguem Uma fonte de Deus Uma fonte de eterna salvação Aleluia Embora fosse de divina condição Cristo Jesus Cristo Jesus não se apegou A ser igual em natureza a Deus Pai Porém esvaziou-se de sua glória E assumiu a condição de um escravo Fazendo-se aos homens semelhante Reconhecido exteriormente como homem Humilhou-se obedecendo até a morte Até a morte humilhante numa cruz Por isso Deus o exaltou sobremaneira E deu-lhe um nome mais excelso Mais sublime E elevado muito acima de outro nome Para que perante o nome de Jesus Se tome reverente todo o joelho Seja no céu, seja na terra ou nos abismos E toda língua reconheça Confessando Para a glória de Deus Pai E seu louvor Na verdade Jesus Cristo é o Senhor Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Não é sempre a mim Embora fosse o próprio Filho Aprendeu a obediência Através do sofrimento E tornou-se para aqueles que o seguem Uma fonte de eterna salvação Aleluia Vós sois a raça escolhida O sacerdócio do reino A nação santa O povo que ele conquistou Para proclamar as obras admiráveis Daquele que vos chamou das trevas Para sua luz maravilhosa Vós sois aqueles que antes Não eram povo Agora, porém, são povo de Deus Os que não eram objeto de misericórdia Agora, porém, alcançaram misericórdia Os discípulos ficaram muito alegres Aleluia, aleluia Os discípulos ficaram muito alegres Aleluia, aleluia Quando vira o Senhor ressuscitado Aleluia, aleluia Glória ao Senhor Glória ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor Glória ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor Glória ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor Senhor, fiquem conosco, pois o dia já declina, aleluia. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador. Pois Ele viu a pequenez de Sua serva, desde agora gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas, e Santo é o Seu nome, Seu amor de geração em geração. Chega a todos que o respeitam, demonstrou o poder de Seu braço. Despeçou os orgulhosos, derrubou os poderosos de Seus tronos, e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos, e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, Seu servidor, fiel ao Seu amor. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, ficai conosco, pois o dia já declina. Invoquemos a Cristo Jesus, nossa vida em ressurreição, e digamos com alegre confiança. Amém. Amém. Filho de Deus vivo, protegei o vosso povo. Nós vos pedimos, Senhor, pela Santa Igreja Católica, santificai-a e fortaleceia, para que estabeleça o vosso reino em todas as nações da terra. Amém. Filho de Deus vivo, protegei o vosso povo. Amém. Nós vos pedimos, Senhor, por todos os doentes, os tristes, os prisioneiros e os exilados. Dá-lhes conforto e ajuda. Amém. Filho de Deus vivo, protegei o vosso povo. Amém. 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 protegei o vosso povo nós vos pedimos Senhor por todos os que vivem neste mundo e pelos que dele partiram na esperança da ressurreição Filho de Deus vivo, protegei o vosso povo antes de participar do banquete da Eucaristia sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna rezemos juntos como o Senhor nos ensinou Atenção e vínculo de união fraterna Filho de Deus vivo, protegei o vosso povo Filho de Deus Filho de Deus Filho de Deus Filho de Deus Se lutas e tentações, se libera a nossa alma. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal, e nos conduz à vida eterna. Amém. 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 Mãe, Tu que és a Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, inspiramos a ser vocês ao Espírito Santo, para que Ele possa gerar Jesus em nossas almas e seja o centro de nossas vidas. Amém.